O que é o Cá? Você mais tem uma bola pelas ligtas. O que é o Cá? 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 Tem de ser breve porque é para apanhar-nos tudo. Olha só para avisar o Pátio Escolhez vai-te ceder. É pá, somos muitos a dizer o mesmo gajo. Não é minha, mas serve para o que é Pois, parece que já foi Onde é que está o acompanhamento? Se é possível, ela desligou-se entretanto, está mesmo a morrer Desligou-se, é que não ficou Ah não, não gravou Oh Mauro, estas câmeras já precisam ir antes É a bateria, não é? É a moto? É o problema, não pode mudar agora, isto não atendia muito, muito Está tudo baixo Está tudo baixo Está tudo baixo